Quando você posou nua, você se sentiu mulherão, livre pra voar ou você depois, sei lá, bateu um arrependimento? Jojo, eu posei nua muito cedo e posei nua pelo dinheiro. No início, eu não entendia muito o que era aquilo, eu não tinha ainda um entendimento da Débora mulher, da Débora sexualmente... Eu não era uma mulher sexualmente resolvida, eu tava começando a minha vida sexual. Eu tinha muitas questões, eu tinha dificuldade de gozar com penetração, eu não entendia muito aquilo. Então foi muito não consciente, sabe? Eu fiz, fui meio que fazendo o que me mandavam e porque eu precisava daquele dinheiro. Mas hoje, olhando, eu posaria duas, dez, vinte vezes, porque eu sou dona do meu corpo e eu realmente não tenho apego à nudez, assim. Eu sou uma pessoa que ando pelada, que troco de roupa na frente de quem quer que seja. Eu acredito que a gente valoriza muito o corpo, porque eu acho que quando você valoriza nudez, você coloca o corpo meio como objeto, sabe? Eu acho que a gente é muito mais do que um corpo, a gente precisa valorizar outras coisas. E desmistificar a nudez talvez seja um primeiro passo pra que a gente não dê tanta importância a um peito, a uma bunda. Gente, é só mais um peito. Mas eu entendo que tem outros lugares aí, tem pessoas que não se sentem confortáveis, tem pessoas que têm muita vergonha. É que só a nudez feminina é mercadoria. É isso, é isso. Os homens andam sem camisa, os homens não são mercantilizados na sua nudez. Nem um pouco. O nosso maior problema é que o corpo feminino é tomado como mercadoria. Por isso que a virgindade é percebida muitas vezes como posse, como prêmio, como algo a ser perdido ou conquistado. Então a gente foi mercantilizado pela sociedade machista. Por isso, Jojo, quando você perguntou o que uma mulher pode fazer pra se colocar mais a favor de si mesma e do seu próprio prazer, ela desvinculada. A comparação, primeira coisa, a gente é estimulada pela sociedade machista. A se comparar e a competir. Não ouvir o que as pessoas dizem. Por exemplo, a amiga sempre tá dizendo que tá transando todo dia e gozando todo dia. Isso é o que ela diz, nem sempre é o que é. É verdade. Não é mesmo? Com certeza. Então foca no seu tempo, no seu ritmo. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que, nossa, eu amo fazer sexo. Quando eu tô apaixonada, eu der a declaração lá que eu fazia dez vezes por dia e todo mundo mais dez. Hoje eu faço dez vezes no ano, entendeu? É uma loucura. A vida vai mudando. São fases. Tem fases que eu tô com mais tempo. Tem fases que eu não vejo meu marido nem com o que eu quisesse. Só sexo por FaceTime ou telefone. Porque é difícil mesmo. Eu não sei nem que fase que eu tô nesse momento. Quando eu tô aqui, tô gravando. É isso. Eu vou pro Rio, um chicote. Aí eu vou ter que voltar domingo. Aí eu não sei quando eu vou voltar pra lá pra tomar outro chicote. Mas a gente vai se alegrando da forma que pode, né? Claro, claro. Gente, mas é babado. A gente precisa desmistificar essa ideia desse sexo meio pornográfico, que muitas posições... É, do sexo performático. Performático. O importante é... Sexo é pro prazer, não pra performance. E aí tem um ritmo particular próprio. E quanto mais prazer você sente, melhor você performa. Isso pra mim faz muito sentido. Total. Se eu tiver tendo prazer, amor, eu vou performar como ninguém. Alguém já te pediu pra interpretar algum personagem na hora da casa? Não sei se pediu, eu não me lembro. Eu já brinquei muito de personagem. Eu tinha um namorado que eu tinha vários personagens. Cada dia a gente fazia um. Fazia virgem, que só podia na portinha. Gente... Só na... Ai, não pode... Não posso, eu sou virgem. Tem que ser só na perninha. Você conheceu o Hugo pelo Instagram? Eu conheci o Hugo pelo Instagram. Sim, bateu o olho pra ele ser homem da minha vida. Jojo, eu tava num relacionamento ruim. Pedi a Deus, ajoelhada, pra que ele me mandasse a pessoa certa. E apareceu uma foto do Hugo pra mim. Quando eu vi a foto dele, eu tinha certeza que ele ia ser meu marido e pai dos meus filhos. Você acredita que quando eu cheguei em Cancun, quando eu saí do aeroporto, eu olhei pro céu, a Renata tava do meu lado, eu falei assim, Senhor, será que eu saí do Brasil pra conhecer o homem da minha vida aqui? Eu fui conhecer o Lucas um dia antes de eu ir embora. E eu já vim embora apaixonada por ele. E a gente bate o olho e fala assim, caramba, é isso, né? Poxa, e a gente vai passando dessa transformação de, ah, deixei de ser isca, deixei de ser piranha, agora eu sou lagosta já, tô em outro patamar. Vocês se sentem nesse patamar, vocês? Vocês se sentem? Me sinto. De vida? Me sinto. Me sinto porque à medida que eu fui me apropriando dos meus dons, dos meus talentos, eu fui ficando mais seletiva também. Quando a gente vai entendendo mais o que faz bem pra gente, o que eu quero pra minha vida, o que de fato eu não quero mais pra minha vida, então você começa a escolher mais e quando você escolhe mais, você fecha o seu leque. Vocês já viveram relacionamento aberto? Eu já. Eu não aberto, mas com contratos flexíveis. É, eu acho, eu falo que hoje, eu sempre digo que relacionamento aberto é muito fechado. Exatamente. Eu gosto do termo relacionamento vivo, relacionamento sincero, porque o relacionamento que eu construí há oito anos atrás quando eu conheci o Hugo, ele não é o mesmo de hoje, porque eu não sou a mesma de oito anos atrás, nem ele é. E eu não vou ser a mesma daqui a dez anos. Então as coisas, elas são mutantes, o relacionamento precisa estar vivo, a gente precisa dialogar diariamente, combinar coisas diariamente. É, eu sou adepta do relacionamento flexível, com acordos flexíveis. Era de um jeito, agora de outro. Cada dia vai ser de outro, né? Cada dia é uma coisa. A gente vai mudando. É, eu vivia aquele relacionamento que ele pegava outras, eu dava para outros, quando a gente estava junto parecia que era aquela coisa única, que eu era a única dele, ele era o único meu, e ficava nessa sonsice, né? Eu, na minha mente, falava assim, descarado. E falava, Jordana, presta atenção que você está pintando por aí, eu quietinha. Você acha que o sexo, Carol, é essencial para manter o relacionamento? Para manter o relacionamento afetivo-sexual, ele é fundamental. Sim. Porque do contrário, a gente pode estabelecer outras... Relacionamentos afetivos. É, mas é porque tem gente que fala assim, ah, relacionamento que não tem sexo, não presta, ou acha que... É que relacionamento sem sexo, para mim, é amizade. Exatamente. É, eu também acho, casamento tem sexo. É, porque é uma relação afetiva-sexual. Porque tem muita gente que está hoje junta com a outra pessoa, já viraram amigos, não tem mais essa... Viraram irmãos, amigos. Mas isso é normal, você perdeu o despertar sexual em outra pessoa? Isso, faz parte da saúde humana, né? A gente oscila a libido, faz parte. Agora, existem vários fatores, e o maior fator que a gente precisa lembrar é que o sexo não começa na cama. É isso. Se a relação é morna ao longo do dia, ao longo dos meses, absolutamente a cama vai sentir. E eu sempre penso, se eu estiver num relacionamento onde eu não tenho desejo pelo homem com quem eu estou, Quando ele me beija, eu não tenho vontade de retribuir. Quando ele me segura, eu não tenho vontade, é melhor eu terminar com esse relacionamento.